A CIDADE NO BRASIL Dito ang gagawin nyo Pugtasan nyo lang yan ng Pito Pito butas kahit Okay nobara kung Anong pambu butas nyo dyan ah Pwede rin Rarena May rarena kayo Mas maganda mas malaki Mas maganda tunog eh Isso é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 É uma profissional, é uma coisa É uma coisa que eu fiz na Thailand